Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, o Gabriel tá aqui do lado, e hoje a gente tá indo num restaurante super diferente, que é um restaurante de como se fosse um... Churrasco japonês. Um churrasco japonês. É o Japanese barbecue. Exatamente, Japanese barbecue. A gente ouviu falar dele de um amigo do Gabriel, que foi, e o Gabriel achou legal, então hoje a gente tá vindo. Vamos lá, né? Não sei nem o que esperar. Aparentemente, eles trazem a comida crua e você mesmo assa a comida ali na mesa. Tem tipo um grillzinho na própria mesa. E parece ser super interessante, super legal, então vamos lá, tá chovendo, então vamos entrar rapidão. Vamos lá, vamos lá. O nome desse restaurante é Jiu Kaku, ou Jiu Kaku, sei lá como é que fala isso, vou colocar a escrita aqui na tela, e chegamos aqui. Ele fica aqui na Turkey Lake Road, aqui em Orlando. Tem várias cidades também, mas a gente mora aqui em Orlando, então a gente veio aqui. Esse daqui, ó, Jiu Kaku Japanese barbecue dining. Tá chovendo. Eu tinha visto no somente deles, gente, que no lanche, no almoço, é mais barato. Ele tá falando aqui que hoje, que é segunda, o lanche vai até as cinco da tarde. Olha, várias comidinhas. Vamos entrar. Uau. Colocaram a gente numa areazinha privadinha aqui, cada um tem só os seus banquinhos. E olha aqui no meio, gente, é um grill. Que legal. Vamos ver o menu aqui. Olha, funciona assim, você pede as porçõezinhas de carne, e depois você mesma assa, e tem outras coisas também pra você pedir. Aí você pode comprar tanto o negócio pronto já, né, que já vem o negócio determinado, ou você pede a sua própria carne. Tipo, aqui são as entradas, e tem várias coisas pra você escolher, e esse é o preço por cada coisa. Aí tem a parte do arroz, tipo, é três dólares o potinho de arroz. E aqui você escolhe as carnes que você quer, ó. Tem vários tipos de carne, aí esse aqui é o menu de happy hour, então ele é mais barato. Tem cinco, quatro dólares, cada coisinha custa um preço. O que a gente vai pedir é esse aqui, que é o combo do almoço, que ele é 16 dólares, e vem com arroz, salada e sopa, e tem três opções de carne. Então, vamos de combo? Ah, fala da Coca. Três dólares, aparentemente. Aham. E é refil, você bebe o quanto quiser. Aí eu pedi uma limonada aqui, que parece água, mas na verdade tá bem gostosinha. Ó, quando você baixa o aplicativo deles, você já ganha 150 pontos, e aí tem como você pegar prêmios com isso. Aí tem como a gente pedir, tipo, por exemplo, um toro bife, que é 150 pontos. Aí eu venho aqui e peço, aí eu ganho de graça, eu acho. Pronto, ó, trouxeram essa sopinha aqui, que tá inclusa no nosso combo. É uma miso soup, eu não tenho ideia do que tem aqui, só vejo cebolinha. Vamos ver, vamos ver. A gente nunca foi no restaurante que tinha entrada, né, Gabriel? Aham. Nunca comemos entradas. Esse aqui é o nosso primeiro, vai. Uma sopa, não sei o que que é esse tipo, sabe o que é? Não tenho a menor ideia. Gostoso. Gostoso? Gostoso. Não sei nem de que tem louça, tem louça de tipo, um árvore com um tempero. Boa. Parece delicioso. Ó, chegou uma saladinha, vejo pepinos, tomate, alface, uma coisa aqui em cima que eu não sei o que é. E a sopinha tá aqui. Essas aqui foram as carnes que a gente pediu, esse aqui é camarão, esse aqui é frango. Ah, eu nem lembro mais, nem lembro, mas enfim, depois eu mostro pra vocês no recipinho. E tem a saladinha, veio um potinho de arroz pra cada um, a sopa. E agora vamos lá, né, Gabriel? Começar a cozinhar a nossa carne. Ai, que legal. A gente tem que pegar com isso daqui e colocar a carne ali dentro. E agora vamos lá. Comida muito, muito, muito gostosa. A carne já bem temperada. E aí a gente coloca aqui nessa grelha e espera um pouquinho e a carne fica pronta. E agora a gente já comeu a carne com o garlic, né, que é alho. E o camarão, o camarão é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Aí você tem os molhozinhos... Ai, deixa eu mostrar. Tem os molhozinhos, tem esse aqui que é o poço, eu acho. Tem esse aqui que é de soja. E tem o que é de pimenta. Muito gostoso. Essa é a nossa situação agora. Eu ainda tô com a sopinha aqui. Eu tô colocando a sopa no arroz. No caso, meu arroz acabou, né? Comeu o do Gabriel agora. Não. Vai sim. E a carne tá quase acabando também. Ó, tamo fazendo ali um dos últimos rounds. E eu achei que a comida não ia dar pra nós dois. Eu achei que a gente ia ficar com fome, mas eu já tô cheia e ainda tem mais carne pra comer, gente. Pelo amor de Deus. Gabriel não larga esse palito. Ele não consegue comer com o negócio. Eu tenho ancestrais japoneses. Aqui, ó. Mentira. Olha o olho fininho. Olho fininho, puxadinho. O olho fininho, ó. Ó, a habilidade da pessoa. Agora puxa. Oh! Ele tá passando vergonha aqui com esse negócio. Ó, ó, vamos ver, vamos ver. Toma aí. Tô vendo. Uau! Uau! Parabéns, hein? Seus ancestrais são orgulhosos de você. Só que não. Dá uma carninha pequenininha aí. Não era essa não, mas tudo bem. Pode ser, pode ser, pode ser. Essa é gostosa. Essa? Essa aí. Aê! Valeu! Eu já terminei aqui. Nossas carnes acabaram. O Gabriel tá sofrendo ali com um pedaço de frango. Com um pedaço de carne. A gente tá explodindo. Muita, muita, muita comida. Meu Deus. Então aqui, gente, esse aqui é o total da nossa compra. A coca e a limonada foram 3 dólares e elas são refis. Aí a gente pediu um combo de duas carnes, que é 11,95. E um combo de três carnes, que é 15,95. O camarão que eu pedi, eles descontaram aqui embaixo, porque eu tinha um código de desconto. E a gente pediu um molhozinho que eu não gostei muito não, mas ele foi 1,50. E no total deu 37,70. Já contando com as taxas e tal. E tem a opção de colocar tip também, né? Que é sempre bom dar. E aí no total ficou 37,50, mais a tip que você pode escolher qual dessas opções que você vai dar pra pessoa. Uma coisa interessante sobre os Estados Unidos. Quando eles trazem a conta, você coloca... Não sei se no Brasil, assim, em alguns lugares, mas eu não sabia o que era. Você coloca o seu cartão dentro da continha e deixa em pé na mesa. E aí eles sabem que você tá pronto, tipo, pra eles pegarem e passarem o seu cartão. Eles levam o seu cartão lá pra trás, passam o cartão e depois eles trazem uma notinha pra você assinar. E colocar quanto de tip que você vai querer dar. E depois no final do dia eles descontam do seu cartão esse valor que você colocou. Tipo, não é uma coisa que você faz ali na frente que você vê o seu cartão. Tipo, eles podem estar colomando o meu cartão lá. Obrigada. Obrigada. Mas, aí, tá vendo? Ela acabou de trazer aqui. Quer ver? Cadê a notinha? Aí aqui, ó. Você precisa assinar em uma nota e na outra você coloca o valor da tip que você quer dar. É bem interessante, bem diferente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa experiência aqui nesse restaurante. Qual que é o nome dele? Jiu-Kaku. Jiu-Kaku. Sei lá como é que fala isso. Mas foi muito legal. Foi muito melhor do que eu imaginava. A diferença é bem diferente. A gente nunca foi num restaurante japonês, assim. Não. Especialmente de churrasco, né? Muito diferente mesmo. E tinha um tempão que a gente não ia num restaurante, assim, de sentar, de comer com calma. Sali, de ter que dar gorjeta. Ah, ter que dar gorjeta. Mas, é, isso é uma coisa muito importante. Não deixem de dar gorjeta porque as pessoas aqui recebem muito pouco o salário delas. E, assim, a gorjeta ajuda muito, muito, muito. E ajuda a complementar o salário porque elas ganham muito pouco. Então... Sabe que quando você vem pros Estados Unidos e você vai sair num restaurante que tem garçom, a gorjeta tem que estar inclusa. Tem que estar inclusa. Você sempre tem que pagar porque é uma coisa muito mal vista por eles aqui nos Estados Unidos, sabe? Mas, enfim, é isso, gente. Eu adorei a experiência. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês vierem aqui, comenta aqui embaixo falando o que vocês acharam. E é isso, então. Tchau! E até o próximo vídeo.